Major Adriano Maior, comandante da primeira CPM de Salinópolis. Mais uma vez, nossa companhia deu retorno para a população que exige aqui em Salinópolis. Indivíduos se organizaram para cometer um roubo aqui na prefeitura de Salinópolis. E, mais uma vez, através de denúncia da comunidade, nós conseguimos prender os acusados. Então, aconteceu esse roubo pela manhã e esses indivíduos, dois indivíduos entraram no prédio da prefeitura e roubaram uma quantia de dinheiro que foi informado para a gente e prenderam o fuga. Olha aí, nós vemos agora de um acompanhamento de dois indivíduos que efetuaram o roubo de uma motocicleta do cidadão ali na prefeitura municipal e chegando aqui nessa área de mangue aqui, aqui pelo destacado, os mesmos abandonaram a moto, jogaram a moto aqui do cidadão aqui na baixada aqui e fizemos acompanhamento e não conseguimos ainda lograr êxito de prender os mesmos. Mas, pelo menos, o bem do cidadão já está recuperado por aqui. Pela parte da tarde, nós recebemos essa denúncia e fomos na pousada virante do treino e lá nós encontramos um dos indivíduos que participaram do roubo. E, tarde, se encontrava com um pontinho de dinheiro oriundo a produto desse roubo que aconteceu na prefeitura, né, desse funcionário da prefeitura, e um revólver que era nível 38. Nós fizemos dirigência em outro local, na casa do Romário, na Praíma, e encontramos mais uma fontinha de dinheiro também, um produto do roubo, e os dois indivíduos confessaram a participação. A polícia militar, o governo do estado aí, sempre procurando dar mais segurança para a população, dar resposta para a população de qualquer fato de relevância que venha ocorrer. Esse é o trabalho da PNCB, da PNC de Nópolis, do CPR-7, do Coronel Guice, da Polícia Militar, do Coronel de Sul Junho. Esse é o nosso papel aqui, perante a comunidade local.